E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo uma vez mais. Bem-vindas também. Hoje falaremos do filme Central do Brasil. Em inglês? Central Station. Central Station, é verdade. Metendo o nariz no filme alheio. Número 1. Central do Brasil tornou-se um marco na história cinematográfica do Brasil e foi responsável pela inserção do cinema nacional no circuito mundial. Número 2. Em novembro de 2015, a obra entrou na lista de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, realizada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Número 3. A concepção do filme surgiu no início de 1993, após o diretor Walter Salles ter lido uma carta enviada a seu amigo Franz Krasberg por uma, até então, presidiária. Número 4. Central do Brasil foi primeiramente distribuída em VHS em 1999 e no ano seguinte o filme foi distribuído em DVD. Pasmem! Ainda é possível se encontrar cópias de DVD à venda, já que a Video Filmes continua distribuindo a obra. Número 5. Vinícius de Oliveira precisou ser aprovado numa lista de mais de 1.500 outros jovens atores para o papel de Josué. Curiosidade número 6. Quando Fernanda Montenegro montou sua mesa na Estação Central, pessoas reais se aproximaram dela para escrever cartas. Algumas dessas conversas reais foram incorporadas pelo diretor Walter Salles e apareceram no filme. Número 7. A procissão religiosa fazia parte do roteiro e os figurantes eram verdadeiros devotos. Tornou-se um verdadeiro evento religioso naquela noite na cidade e o diretor Walter Salles decidiu filmar as cenas como um documentário, porque todos os figurantes estavam realmente rezando. Número 8. Para o diretor Walter Salles, o filme é definido como uma pequeníssima odisseia. Um garoto em busca do pai, uma mulher à procura de seus sentimentos, um país à procura de suas raízes. Por favor, Pedro! Ficha técnica, por favor, Pedro. Fernanda Montenegro com personagens adora a Escrivinhadora de Castas. Vinícius de Oliveira, o Josué, o Menino. Marília Peira, pera, perdão, Irene. E o diretor, o grande Walter Salles. Isso aí. Dinheiro, Gustavo. Teve um orçamento de 2,2 milhões de dólares, e arrecadou mais de 22 milhões. É um dos filmes reconhecidos nos melhores filmes nacionais, né? De todos os tempos. Ganhou algum prêmio, Gustavo? Sim, ganhou mais de 50 prêmios e indicações importantes pelo circuito nacional e internacional. Ganhou Urso de Ouro de Berlim. Isso é um... Grand Prix de Tóquio, tem? Não, Grand Prix de Tóquio não tem. Teve indicações pro Oscar. A Fernanda Montenegro foi indicada como melhor atriz. Teve indicações pro BAFTA, o CISR, o Globo de Ouro. Teve várias indicações lá no Oscar. Teve melhor filme estrangeiro, perdeu pra Vida é Bela, o filme italiano. Melhor atriz é a Fernanda Montenegro. Foi a primeira latino-americana a ser indicada pra essa categoria do Oscar. Ah, é? Ganhou como melhor filme de língua não inglesa no BAFTA e ganhou o melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro. E o ganho é a Central Station. Meu inglês não é bom, mas minha alma é melhor. Como que tudo começou? É interessante que no começo desse filme ele se cria uma conexão com o público pela questão do ditado das cartas. Não sei se você se recorda das primeiras cenas, mostra os pés das pessoas na Central do Brasil, dando aquela ideia de multidões e aparecem as pessoas editando as suas cartas. E depois de um tempo, aparecem os protagonistas em si. E a Dora é apresentada como um personagem que tem alguns desvios de caráter, né? Porque ela dá propina pro guardinha pra ela se manter lá na Central, porque ele não poderia fazer aquilo. Ela não liga muito pra o que se escreve nas cartas, né? Ela fala assim, ah, não sei se merece essa carta aqui, rasga a carta. É, não manda as cartas. Não manda a carta e tudo mais. Então é interessante que esse filme acaba trazendo... O tema do filme é a busca de redenção do menino. Redenção e busca, né? Que é o menino buscando pelo pai, um pai que ele nunca conheceu. E a Dora buscando tentar curar os seus pecados e uma redenção na vida. Porque ela foi sempre uma pessoa solitária, né? E ela tentava buscar isso ali. Então o conceito desse filme surge em janeiro de 93. O Francis Krasberg escreveu uma carta, recebeu uma carta de uma presidiária, até então uma presidiária que se chamava Maria do Socorro Nobre. Ele se impressionou com a história e apresentou por amigo Walter Salles, né? E aí o cineasta... Mas por que? Essa carta, o que tem especial nessa carta? Essa carta fala uma história similar ao conceito do filme de busca de redenção, dessa questão de buscar um familiar perdido, né? E coisa nesse sentido. E aí ele se emociona com a carta e acaba trazendo ali pro Walter Salles. Eles fazem um documentário em 95, que foi exibido numa mostra lá nos Estados Unidos. E na Europa, nos Estados Unidos. E depois, essa questão do desejo de enviar a carta da moça, da ex-presidiária, surgiu quando ela leu uma entrevista do Franz Krasberg na revista Veja, contando a história dele. Porque ele é um polonês e conta a história lá que ele tinha perdido a mãe, né? Nos campos de concentração e coisa do tipo. Ela ficou tocada, escreveu uma carta pra ele, ele passou pro Walter Salles, eles gostaram da temática e foram desenvolvendo, fizeram o curta e depois veio o conceito pro Central do Brasil. Então foi toda essa amarração até chegar ali, né? É, pessoal, eu tenho aqui uma coisa, não sei se vai entrar em conflito com o que você tem aí, que é a escalação do moleque. Ele era engraxate. Sim. É isso que você ia falar? É, mas pode... Ele é engraxate, era engraxate, ficava ali na região do aeroporto de Santos Dumont. É, muitos artistas fazem aqui. O São Paulo, ele encontrou o Walter Salles, ele quis engraxar o sapato. Walter Salles tava usando tênis. Tava usando tênis, né? Acabou com o sonho do menino de engraxar o sapato do Walter Salles. Aí ele falou assim, me dá um, o senhor pode me dar uma grana? Aí o Walter Salles falou assim, grana não lhe dou, mas lhe dou um sanduíche. Aí ele comprou o lanche, foram jantar, foram lanchar. Lanchar, né? E o Walter Salles tava com dificuldade, já tava fazendo a escalação dos atores e tal. Ele pegou meninos muito bons. Mas ele viu uma coisa nesse moleque, nesse menino que os outros não tinham. Ele falou assim, você quer fazer um teste? Sim. O menino falou assim, quero. Então apareça na Glória, que é perto do aeroporto, inclusive, ali. Nesse endereço que a gente vai fazer um teste com você. No primeiro dia, o menino não compareceu. Porque ele não sabia chegar na Glória. Ele teve uma segunda chance, ele foi. Aliás, foram buscá-lo no aeroporto, porque o menino não conseguia mesmo. Na época, acho que não tinha Google Maps. É. O menino testou, deu certo. Foi escalado pra... Deu super certo, porque ele, por exemplo, tem uma capacidade de memorização incrível. Ele... Vendo o filme com... Quando você vai ver o filme com ele, quando via, né? Ele falava a fala dos outros personagens. Então... É. É, e uma coisa interessante é que ele foi selecionado entre 1.500 moleques. 1.500 moleques. É. Coisa pra caramba. Eu continuo falando moleque, mas acho que moleque tá de bom tamanho, né? Tá bom. E ele nunca tinha ido ao cinema. Claro, ele era pobre e coisa e tal, não tinha acesso. E aí, ele acabou ganhando um passe do Grupo Severiano Ribeiro pra ver esse filme de graça. Então, ele pode, a partir desse momento, ele pode ver filme de graça. E acho que hoje, depois ele fez outros filmes, depois de mais velho, ele fez outros filmes com um bom traçado. É, ele seguiu na carreira de ator, né? É, até depois eu entrei no Google pra ver o que aconteceu dele. Eu não consegui muitas informações, mas ele fez alguns filmes. É que ele não tá no melhor país pra fazer filme, né? Se ele tivesse nos Estados Unidos, talvez ele tivesse uma carreira mais recheada. Tem outra coisa interessante é a paleta de cores desse filme, né? Uma paleta de cores de Gustavo. Ele apresenta a paleta de cores, né? É muito simbólico pra esse filme, que no começo lá, existe um ócreo, um amarelo um pouco mais desbotado, um bege, que dá uma impessoalidade na estação central do Brasil. Dá o quê? Impessoalidade, né? Impessoalidade, né? Fica impessoal a coisa. Fica aquela questão só de multidão, movimento de multidão que tem ali na central. Você sabe o que essa cor me deu a impressão? Calor. Calor. Porra. Naquele filme Traffic, eles usam isso porque aqui no filme Traffic, só um parêntese aqui, não é um filme em questão, mas é quando se fala, é o México e Estados Unidos. Sim. Quando é México, a paleta de cor é aquela coisa amarelada. Estados Unidos é aquela coisa mais cinza, mais fria. É, mas aqui o amarelo não é tão intenso, né? É um amarelo desbotado, como se fosse uma coisa mais desgastada com o tempo, né? É, eu fiquei com a sensação de calor. Inclusive, o filme passa calor, né? Passa, é. A Fernanda Montenegro tá derretendo no filme. E aí, pra amenizar essa monocromia, existem alguns tons azulados no ambiente, né? Então, ele fica pra ajudar também na questão dos pontos de enquadramento. Você olha ali na central do Brasil, tem alguns pontos azulados que ajudam no enquadramento. E aí, depois, conforme vai passando, eles vão indo mais pro lado, vão subindo, eles vão indo pro Nordeste, né? Acaba tendo um tom mais ensolarado, mais colorido, vão surgindo outras cores, cores de flores, né? Mais tons, né? E aí, quando eles surgem até a questão do azul e violeta, ajuda também com os pontos de fuga no enquadramento. E o vermelho é uma cor mais de emoção. Uma coisa que quando tem que trazer emoção ali na cena, eles colocam alguns itens de vermelho também. E você sabe que essa coisa é interessante de você falar? É isso que eu vi o Walter Soros falando. Quando ele vai fazer a cena na casa da Fernanda Montenegro, a parte interna, não quando ela olha pela janela. Aquele cenário foi construído, não foi uma locação, né? Ele se construiu em estúdio. É umas coisas que, não sei, aí pode ser da cabeça, cada um vê do jeito que quer. Ele queria fazer dentro do apartamento algo que se parecesse com um trem. Porque tem as portas, se você for ver, tem uma porta aqui, outra porta aqui. Aí tem uma linha que divide a parte de cima e de baixo em duas cores diferentes. Então, e aí talvez você joga tudo... E é um lugar bem escuro também, né? É escuro. Tem uma luz amareladinha, umas coisas velhas, uma comida assim. É, aquele apartamento bem antigo. Bem antigo. E humilde. Mas eu não sei se eu... Você captou isso? Na hora você vai ver um trem? Não, não. Não sei se... Esse daí eu não observei, não. Nós somos muito casca, né, cara? Ah, fala pra gente a sinopse aí, Pedro. Cara, a sinopse do filme conta a história de uma moça que escreve cartas para as pessoas analfabetas. Pessoas que querem enviar cartas para as cidades natais, né? Pessoas que moram no Rio de Janeiro. Ela trabalha da Central do Brasil, que é um lugar assim, lotado. A gente pode comparar com a luz aqui em São Paulo. É, quase que a luz. E ela escreve, cobra um real por carta. É, pra aquela época ela era 98. Ah, na época era barato e... Não, não era barato, não. 98, né? É, mas não é uma coisa assim... Acho que era 100 reais o salário mínimo. É como se fosse uns 100 reais a carta hoje. Uns 10% do salário mínimo, né? Bastante. Um gozado de você falando nisso. Eu não tenho essa... Eu lembro de... Porque eu lembro dessa época que eu não tinha grana também, Gonçalo. Hoje eu sou milionário. Eu pagava um real no prato de comida na faculdade, no bandejão. No bandejão. Ah. Então era uma coisa que dava pra pagar. Não era 100 reais hoje. Certo. Então tá. É que o salário mínimo tá muito bom hoje. Enfim, ela escreve cartas, vem esse menino, ele acaba de perder a mãe, logo no início do filme ele perde a mãe. E ele quer escrever a carta pro pai que ele nunca conheceu, que mora no Nordeste. Obviamente a Fernanda Montenegro inicialmente engana ele. Ah, daqui vou escrever e tal. Primeiro ela pergunta se ele tem dinheiro. É, dá um jeito de se livrar do moleque. Aí depois ela tem uma crise de consciência, resolve ajudar o moleque e acaba viajando pro Nordeste. Mas ela não é uma modelo de... De mãe, né? É. A figura materna. É que ele acaba sendo a figura materna do menino, né? De fato esse filme foi marcante. A Fernanda Montenegro acabou dando entrevista no Letterman. Sim. Mas se bem que eu acho que ali foi mais um golpe de assessor de imprensa do que o interesse do Letterman de falar ali. Ah, mas é que acaba virando um... Dá uma hypada, né? O filme. Então porque ela não é um perfil... O Letterman você vai lá, não é pra falar do filme, você vai lá pra contar histórias e coisa e tal, esse tipo de talk show. E é um filme recomendado por nós. É, dizem... Assistam. Dizem que é uma das maiores justiças, né? De a Fernanda Montenegro não ter ganho naquele momento ali, né? É. Ela teve uma boa interpretação, né? Eu vi no cinema o Vida é Bela que ganhou. É um bom filme. Não, mas eu poderia ela ter ganho como melhor atriz, independente do filme ter... Ela concorreu pro Melhor Atriz? Ela concorreu pro Melhor Atriz. E perdeu. Ah, tá. Ela individualmente... Ó, eu não lembro quem ganhou no Melhor Atriz esse ano, mas eu lembro que foi o Vida é Bela. Foi uma sacanagem, só um detalhe, tá terminando aqui. É... Quando eu... Sacanagem isso. Vou, vou, vou... Meu protesto pra academia. Tá, eles vão ouvir lá, né? Olha como eu... Minha memória. Eu vi Vida é Bela. Bom filme. Talvez até merecesse ganhar o Oscar, talvez não. Olhando assim, não sei. Tô suspeito. Bom, na hora que vai anunciar o vencedor do Oscar de Melhor Atriz estrangeiro, quem que é o... Que vai ler o... Abrir um envelope? Sofia Loren. Qual a nacionalidade de Sofia Loren, Gustavo? Italiana, né? Quem que estava concorrendo no filme? Italiano. Quem ganhou? Foi Italiano. Italiano. É aquele que ele pisa no ombro da galera, né? Que ele pisa no ombro da galera. Quando ela... Quando entra Sofia Loren, É tipo um recado pros outros concorrentes. Cês perderam. Perderam, galera. Claro. Entra Sofia Loren pra quê? Pra dizer, ô, Central do Brasil. Ô, Brasil. Pô, daí ela abre o envelope. Fala assim, Roberto! Cara, pega um sapato, né? É, 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 é. Bom. Isso é isso então, galera. Curtam Central do Brasil, um belo filme brasileiro. Verdade. Valorizem. Até mais. Tchau. A carta é pra quem? É pro Felipão. Pro Felipão? E pro Parreira também. E lá vem bomba, hein? Mesmo eles tendo perdido de 7 a 1. Eu estou feliz. Eu estou orgulhosa. E eu me sinto representada pelo futebol que a seleção demonstrou em campo. Qual o nome da senhora? Eu sou a dona Lúcia. Receba um abraço de uma brasileira anônima, que não conhece muito de futebol, mas que o admira muito e que sabe que fez o melhor. Lúcia. Obrigado, Lúcia. Em nome de todas as cartas que recebemos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma